Ela ama plantas, é apaixonada pelos netos e tem um otimismo admirável. Mas nesta reportagem, prefere não mostrar o rosto por causa do preconceito. A mãe de seis filhos e a avó de mais de dez netos tem 78 anos e há 15 convive com o HIV. Descobriu a doença aos 63 anos, depois que o companheiro morreu com AIDS. No dia 16 de novembro eu fui fazer a sorologia. Aí peguei o resultado e já deu positivo. Aí eu já... Tinha o HIV? Ele tinha, ele morreu com isso. A senhora não sabia? Não sabia. No lugar de se desesperar, ela pensou nos três netos criados por ela e decidiu lutar pela vida. Fui aquele susto assim, mas aí logo já pensei nos meninos, né, nos netos que eu criava, né, tudo. Ele continua até hoje comigo, tudo. E aí, estou até hoje. A AIDS entre os idosos foi o tema de uma pesquisa do programa de pós-graduação em Sociologia da UFG. A pesquisadora Márcia Andréa se interessou em descobrir qual o impacto do HIV na vida dessas pessoas. Ela ouviu homens e mulheres entre 60 e 78 anos. Grande parte descobriu a doença após os 60 e foi contaminada pelos parceiros. O que trouxe à tona revelações sobre um tabu que rodeia a sexualidade entre os idosos. Interessante mencionar uma das questões que eu percebi na pesquisa é que os homens, ao ficarem viúvos, se recasavam com mulheres mais jovens. Isso a gente já percebia em outras leituras. Mas também acontecia com as idosas. Então elas ficavam viúvas, não adquiriam dos maridos, os falecidos, vamos dizer assim, mas sim dos novos parceiros. Um dos pontos que chamaram a atenção na pesquisa foi a forma com que os idosos lidaram com a descoberta do HIV. Depois do impacto do diagnóstico, a maioria enfrentou a doença de forma positiva, faz o tratamento rigorosamente, passou a se cuidar mais e, sobretudo, a dar ainda mais valor a cada dia de vida. Os idosos, eles, de forma geral, costumam lidar bem com o HIV, tentando reaprender algumas coisas que eles não estavam acostumados até então. Nossa personagem, de 78 anos, descobriu muito mais do que o amor pela vida depois da doença. Ela descobriu a importância da confiança nas relações e é o recado que deixa para os mais novos. É confiança e usar os trens, tudo que tem que usar, os preservativos, os trens, né? É isso.